Nos últimos dias tenho sido alvo de uma enxurrada de ataques nas redes sociais com mentiras e ódio Sei que tais ataques vem de pessoas que tem perfis falsos nas redes sociais Os famosos fakes, que não tem coragem de mostrar a cara como eu faço Quero dizer a esses fakes, mas especialmente as pessoas que pagam por este tipo de serviço Baixo e sorrateiro, que a minha resposta será a continuação do meu trabalho nas redes sociais ainda com mais afinco Saibam que a minha luta na comunicação no Tocantins vem desde a década de 90 Os que me atacam o fazem motivados por interesses e são pagos por pretensos candidatos Que já estão em plena campanha eleitoral, espalhando mentiras, demagogia e fazendo promessas de ilusão ao povo humilde do Tocantins Como por exemplo, prometer criar uma Las Vegas no Jalapão ou criar uma Disneylândia na capital Palmas Podem me atacar à vontade, eu aguento Só digo uma coisa, vou continuar de pé fazendo meu trabalho sem esconder a cara Sem medo e sem preguiça, como eu sempre fiz Não vou parar nem que a vaca toça Os ataques são porque não mostram o suposto lado negativo do governo Só não lembram que eu fui um dos primeiros a cobrar do atual governo melhorias na saúde e na segurança pública E tudo está aí gravado e compartilhado nas minhas redes sociais para quem quiser ver Talvez esse desespero seja porque hoje o governo está trabalhando com várias obras importantes no Estado E já se prepara para fazer grandes investimentos por todo o Tocantins O 13º que torceu para que não fosse pago O governo já confirmou que vai estar na conta dos mais de 7 mil servidores que faltam receber já neste sábado Mas acho que quem tem que dar explicação ao povo não sou eu Mas os políticos demagogos e mentirosos que prometem e não cumprem E por falar nisso, o prefeito de Palmas e pretenso candidato Carlos Amasta Que já está em plena campanha eleitoral, está na mira de investigação por corrupção Como no caso dos 260 milhões de reais do BRT E agora, o recente caso envolvendo pagamento irregular à empresa Isis Que pode ter dado um prejuízo de mais de 15 milhões de reais ao povo de Palmas O povo precisa abrir os olhos Mas Amasta não caminha sozinho Ao lado dele está o prefeito ingrato e desalmado de Araguaína, Ronaldo Dimas Que deixou a prefeitura nas mãos de um assessor de um deputado Para fazer campanha enganosa pelo Estado Enquanto ele anda pelo Tocantins prometendo ilusão O povo de Araguaína morre nas filas da UPA E os servidores com salários atrasados desde quando assumiu a prefeitura O que é marca registrada da administração dele É bom?